Fala galera, aqui é Gerson Ribeiro e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode ganhar dinheiro com startups. Primeiro, o que é uma startup? Startup é um negócio que tem alta escala, que pode crescer muito, é uma ideia que pode ser transformada em uma empresa de alto potencial. E muita gente está na corrida do ouro, indo atrás de startups, indo atrás de ganhar dinheiro com isso, construir grandes negócios, construir grandes empresas. E tem gente que tem ideia de aplicativo, tem gente que tem ideia de plataforma, tem gente que tem ideia de diversas, várias coisas diferentes, muitas áreas e muitas áreas que muita gente está construindo seus negócios. Só que estatisticamente, em cada 10 startups, 5 vão quebrar imediatamente nos próximos 1 ou 2 anos, 3 vão ficar no mal do zumbi, que a gente chama que elas nem vão crescer, nem vão morrer, vão ficar naquela parada, quase morte. E uma ou duas vão crescer absurdamente, vão conseguir escala, vão conseguir muitos clientes e crescer o negócio para ser uma empresa multimilionária. Então, muita gente vai quebrar, muita gente vai dar errado, mas como é que você pode aproveitar essa corrida do ouro, que tanta gente está fazendo, tanta gente está indo atrás de construir sua startup, para construir o seu negócio, que não necessariamente seja uma startup, mas que você consiga ganhar dinheiro. Eu vou falar aqui de algumas formas de você construir um negócio que ganhe dinheiro, aproveitando essa corrida do ouro, que é o que a gente está visualizando no mercado de startups hoje. A primeira forma de você ganhar dinheiro com o mercado de startups, é você construir eventos. vários eventos diferentes existem hoje e tem muita gente construindo riqueza graças a isso, construindo negócios. Então, por exemplo, você pode criar um hackathon para construir soluções usando a expertise e a inteligência dos participantes, que são desenvolvedores de softwares, designers e outros especialistas de outras áreas, colocar eles no mesmo local e fazer com que eles concorram a um prêmio através do patrocínio de empresas. Então, você pode ganhar dinheiro com a venda dos ingressos, você pode ganhar dinheiro com o patrocínio e você pode ganhar dinheiro, inclusive, com as próprias ideias dos participantes. Isso é uma forma de você ganhar dinheiro desse mercado, construindo eventos como hackathons, feiras, organizando encontros entre startups e investidores e cobrar alguma coisa por isso. Então, é muito possível fazer isso, tem várias pessoas fazendo, a gente vê muito evento de startup hoje em dia, porque está uma febre, está uma corrida pelo ouro e quanto mais evento tiver, mais as pessoas vão, mais as pessoas vão atrás, lembrando que todo mundo vai atrás de uma coisa que tenha valor. Então, ter as pessoas certas, ter os patrocínios certos, ter uma coisa que as pessoas digam assim, pô, vale a pena participar disso. Lógico que não é só demagogia, não é um evento só para falar, falar. Sempre a gente foca em eventos que construam algo, eventos que fazem com que as pessoas que vão ali aprendam mais e se desenvolvam. A segunda forma de você ganhar dinheiro no mercado de startups é você provendo serviços para essas startups. Então, a startup é um negócio que está em crescimento, em validação, em ideação. Então, existe muita necessidade de auxílio jurídico para essas startups. Existe necessidade de auxílio tributário para essas startups. Existe necessidade de auxílio técnico, de construção de aplicativos, por exemplo. Então, eu tenho clientes meus da minha empresa que já pagaram 15 mil reais para fazer o serviço de desenvolvimento de software. Tem clientes meus também que já pagaram 100 mil reais para a construção de desenvolvimento de software também, aplicativo especificamente. Então, existe um mercado gigantesco para isso. Existe um mercado gigantesco. Tem muita gente querendo investir na construção técnica dos seus projetos. O quarto ponto para você construir a sua startup Quantos eu já falei? Eu falei dois, foi? Esse agora é o terceiro, né? É, agora eu vou para o terceiro. O terceiro ponto para você ganhar dinheiro nesse mercado de startups é você trazendo clientes para essas empresas. Então, o que acontece é o seguinte. Muita gente que está construindo suas startups hoje tem uma visão do que é o mercado e tal, tem a ideia, tem a vontade, tem a força de fazer, mas não entende tanto de negócios. Então, se você consegue trazer clientes para essas empresas, você pode ser remunerado por isso. Então, tem muita startup que tem a visão assim, ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou escalar e tal, mas às vezes não sabe construir o seu marketing, às vezes não sabe construir suas vendas, às vezes não sabe estabelecer o melhor modelo de negócios. Então, se você consegue prover esse tipo de serviço para essas empresas, essas jovens startups, você também consegue ganhar dinheiro nesse mercado. Então, existem muitas outras formas de a gente fazer dinheiro nesse mercado de startups. A gente já falou de alguns eventos, serviço, vendas. O que a gente pode fazer também, eu já falei antes, mas eu acho que é uma categoria à parte, é a internacionalização de startups. Tem muitas startups hoje que querem atingir mercados de fora, querem construir novos negócios, querem ir para os Estados Unidos, para a Europa. E se você tem apontos, se você tem um link, você pode ser o atravessador nesses negócios, ajudando essas empresas a se internacionalizarem, a virarem globais, conseguindo clientes, parceiros, investidores fora do Brasil. E você pode cobrar por isso, você pode ser remunerado por isso. Isso é uma coisa que a gente chama de finder. O finder é a pessoa que cobra o serviço, pode ser uma consultoria, pode ser uma taxa sobre sucesso, pode ser um valor fixo por mês, e que ele vai estar o tempo todo trazendo investidores, trazendo clientes, trazendo parcerias para aquela empresa em especial. Então você pode cobrar por isso, se você tiver essa rede de pessoas, se você tiver essas conexões. E outra forma de você ganhar dinheiro com as startups hoje, é você trazer a construção daquela plataforma, daquele serviço, daquele software. Eu já falei isso no ponto 2, só que quanto mais existe demanda para o desenvolvimento de tecnologia, hoje ainda existe menos oferta de desenvolvedores de software. Então você, por exemplo, se você tem essa habilidade técnica de desenvolver software, você pode ganhar dinheiro com as startups, criando esses sistemas para eles de forma terceirizada. E se você não tem nenhuma ideia de como faz software, mesmo assim você pode começar a entender mais desse mercado, juntar as pessoas certas, construir uma equipe que promova, que crie essas soluções para essas startups que estão surgindo, até porque a demanda é muito grande de desenvolvimento. E se você consegue juntar um time bom, você consegue encontrar clientes para o seu negócio, ajudando essas startups que querem criar seus produtos, e trazendo a mão de obra qualificada para esses projetos. Então essas são algumas formas que você pode ganhar dinheiro no mercado de startups. Deixe aqui o seu curtir, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo. E se você está ouvindo pelo podcast Startups de Alto Impacto, deixe um review. São dois episódios de um startup de Alto Impacto lá no iTunes todos os dias. E se você está vendo pelo YouTube, aqui todos os dias eu tenho um vídeo diário, todos os dias, falando sobre startups, sobre negócios, investimentos, de tecnologia e inovação, sobre como você pode se inserir mais nesse mercado, ganhar mais dinheiro, construir valor e entrar mesmo nesse mercado de startups que está bombando, está crescendo muito, apesar dessa crise maluca que a gente vive. Beleza? Meu nome é Jesse Ribeiro, um abraço. Bota para quebrar e a gente se vê amanhã. Valeu!